Com agosto quase no fim, as autoridades em saúde do Vale do Aço aproveitam esse restinho de mês para alertar a população sobre uma doença em que a população também deve se preocupar, né? A leishmaniose visceral em Ipatinga. Um evento foi realizado no Parque Ipanema. A reportagem está aqui, pode balançar. O mês de agosto é tempo de falar mais sobre a leishmaniose visceral, que não tem cura e pode colocar a vida do cão em risco. Quem passou pelo Parque Ipanema em Ipatinga no último sábado, recebeu um alerta sobre os perigos da doença, tanto para o animal quanto para o homem. Através da prevenção, como que a gente faz? A gente tem as coleiras, que é a escálibu, ela dura de quatro a seis meses, você coloca, não tira nem para o banho do animal. Depois de um tempo você vai lá e faz a troca da coleira. Tem o Puvex, que é uma pipetinha que você passa aqui assim, no dorso do animal. Depois dura mais ou menos em torno de um mês. E tem o Defendog, que é esse aqui, que é o spray repelente. Você passa, espalha no corpinho do animal e tem a duração de um mês. Em clínicas particulares também você pode estar fazendo a vacinação. Essa vacinação, primeiramente você faz três doses, depois anualmente. Para fazer a vacinação você tem que testar. A testagem a gente faz lá na zona anose. Esta é a proposta do Agosto Verde. Além de falar sobre os perigos da doença, reforça como fazer a prevenção e os cuidados em caso de contaminação do animal. Hoje o nosso evento é o primeiro evento que está tendo aqui no município de Patinga, o Agosto Verde. É uma alusão à conscientização contra a leishmaniose. Porque, na verdade, o cachorro é um vilão nessa história. É o mosquito palha que transmite a leishmaniose. Ele pica o cachorro contaminado e vai picar o ser humano. E Patinga hoje, infelizmente, já é uma região endêmica. Então, o município inteiro tem leishmaniose. E os casos dos animais estão aumentando muito. Devido a essa falta de conscientização das pessoas na prevenção contra a doença. A leishmaniose visceral é uma doença silenciosa. Portanto, mesmo que o animal esteja bem clinicamente, é necessário que faça o teste rápido a cada seis meses. E se o teste der positivo, é feita a coleta de exame para confirmar o resultado. É uma doença que, quando chega a ser, aparentemente, já ter os sinais clínicos, ela já está muito avançada. Então, por isso que a gente pede que leve na zoonose, pelo menos a cada seis meses, para fazer esse teste. É um teste rapidinho, dura de 15 a 20 minutos. Se ele der positivo, a gente vai colher o sangue desse animal para ter a confirmação sorológica. O teste de leishmaniose é feito gratuitamente no Centro de Controle de Zoonoses, que funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã, às quatro da tarde, na Avenida Simão Bolívar, 798, bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Outras informações podem ser obtidas também pelo telefone que está na tela aí, né? DDD 31 3928 8383. Está aí.